Vamos começar pelos senhores ou pelas senhoras, vamos começar pelas senhoras, candidatas, dez candidatas. Vamos começar pelos senhores e filhos. Vão chegando as primeiras senhoras, está a chegar a glória crónica, candidata ao título. Voluntárias, voluntárias para o vinho. Está encerrado, temos dez candidatas. Vamos ter dez, temos dez. Temos nove. Há mais alguém que quer participar? Parece que há lá embaixo uma senhora. Quer participar a senhora? Tem ali uma senhora, temos dez, ainda não, tem ali uma senhora que suba ao palco. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Já está, já está completo, já temos dez candidatas. Vamos perguntar o nome das senhoras. O seu nome? Fala e balançada. Estreito de Cambar de Lubos. Zora Janine. Estreito de Cambar de Lubos. Maria José. Cambar de Lubos. Isabel. Estreito. Rezório. Doa der Moedas. Maria dos Donos do Copo da Unes. Estreito de Cambar de Lubos. Dominica. Poland. Oh, Poland! My three favorite expressions in college. Gin dobre, gin kue, gin tonic. Claro, faça. Maria, quero conçar a Helena, é isso, Helena. Helena, estreito. Eu nem percebi. Helena, aqui do estreito. Ah, do estreito, muito bem. Helena, Helena. Estão todos, estão todos e todas. Vamos. E vai subir ao palco os vinhos. Os pés em cima desta linha metálica, todas em linha, e aguentam o vinho à frente. You hold the wine in front of you. Fifteen percentual. Fifteen percentual. With the glasses in front of you. O vinho à frente, estique o braço, o vinho à frente. Straight your arm. Straight. É isso. Espera, vinho escandido. Vamos contar. Três, dois, um, zero. E vai para o corpo. Que é o senhor ali da Venezuela. Você é Venezuela? Me parece que é da Venezuela. Obrigada, Diana. Ei. Atenção, vamos ao VAR. Mas eu acho que foi a Helena. Helena, Helena. Foi a Helena. Foi a Helena. Foi a Helena. Foi a Helena. Para mais a Helena. Está a ser marido. Muito obrigado. Os jogos podem sair. A Helena permanece no palco e depois irá a final com o homem vencedor. Muito obrigada, minhas senhoras, pela vossa participação. treffen as series. Assim, vamos ao VAR. Foi a Helena.